Música Fala galera, aqui quem fala é o Beacons Estamos gravando mais um vídeo no canal pra vocês diretamente aqui De um jogo novo de sobrevivência aí galera É o seguinte, tomara que não tenha copyright nessa música Já começa, opa, pera, isso aqui é só uns créditos Eu quero options Já vou começar aqui mexendo na qualidade do jogo Vou tentar colocar tudo no máximo Só por ousadia e alegria Mas de resto, né Quem sabe, né, vamos ver Audio, controles, não Audio, vou baixar um pouquinho É bom ter, eu vou escutar o volume do jogo Mas eu tô com medo da música galera em si Ok, vou deixar assim então Sem a música por enquanto, na hora do jogo a gente coloca Ok, ah, mas é o primeiro vídeo Então, whatever Whatever Ah, vídeo, ok, galera, é o seguinte É um joguinho de sobrevivência Ah, vai ser lançado dia 31 de julho E agora Nossa senhora Já tem vários servidores Só que Ah, são três facções A Demonte é ninja no negócio A Demonte tinha chutado Vai ser três facções E As facções duelam entre si É bem exatamente o que ela falou, rapaz Ah, no oficial Eu queria colocar oficial exclusiva Ah, aqui, ó Filters Quero colocar oficial Ah, game mode standard com quest Tem dois modos de jogos E esse dia aqui eu não sei pra que serve ainda Tem dois oficiais Vamos entrar nesse daqui Nossa, tá lotado os oficiais Todos os oficiais estão lotados Interessante Uma semana São só servidores europeus e NA Eu vou entrar no NA Pra evitar treta, mano Vamos entrar no NA da vida aqui Vamos entrar nesse Esse aqui que tá mais vazio Ah, como é que eu faço pra entrar? Meu Deus do céu O jogo é difícil, cara Aí, pronto O meu ping tá 126 E minha alfa 6 É esse? Pode ser? Pode ser? Pode ser? Vai esse É porque demora Você clica e tem que esperar Join server Vamos ver, vamos ver Já começa como? Criando um personagem Aqui você escolhe a facção Como é que eu faço pra rodar? Aqui, roda aí Que isso, jovem Ah, mano Eu gosto de roxa, velho Não faz isso comigo Você sabe que eu vou escolher roxa, jogo Por que você faz isso comigo? Ah, selecionar Tem picks Perks Eu não sei porque serve perks Provavelmente tem habilidade Por personagem Eu fui tirar a miséria da música do jogo Agora o jogo tá mudo Calma aí Aqui, ó Eu vou criar uma mulher Pela primeira vez Na face da terra Eu vou criar uma mulher, cara Vou criar Uma mulherzita Ok, tirei uma pente aqui já Eu reiniciei o jogo, né, mano Que essa musiquinha é da hora Gostei da musiquinha A cor do personagem, galera Vamos colocar você Cadê? Aquela negona tava da hora Assim, ó Assim fica maneiro Caraca, olha os olhos Que loucura, rapaz Meu Deus do céu, Berg Tipo de cabelo É, sei que claramente É muito doideira esse aqui Deixa eu ver esse daqui Da hora também Pra caraca Esse aqui, rapaz Meu Deus Ah, faltou a tatuagem do lado Não tinha que ter uma tatuagem, não Esse daqui ficou mais maneiro Ah, cor do cabelo Brancão Assim Ok Vamos pensar um nome Feminino Ah, deixa eu pensar O nome de uma guerreira feminina Aqui Rapaz Calma aí Mano, o pior é que eu não conheço Eu não conheço De sério Deixa eu pensar se eu conheço Lembrei, lembrei Freia Não sei se é assim que escrevo Espero que seja Ok Aqui é pra dar rando Provavelmente em tudo Mas vamos lá O que é isso aqui, cara? O que será que serve? Ah, acho que é pra portar O personagem Alguma coisa do tipo Start Vamos ver Vamos ver Como é que é o joguinho Eu sei que tem como domar, galera Tem PVP É de construir a Survival, mano Survival é Survival Nice Nascemos Estamos a live Meu FPS Abaixo do que eu esperava que estivesse Muito abaixo Ah, stop showing tutorial Como é que eu clico ali? Close Ah, vamos deixar o tutorial Que a coisa é nossa Drop de FPS tá gigantesca, galera Deixa eu ver aqui Shadow Quality Acho que eu aumentei só isso, né, mano? Accept Ah, melhorou Shadow Quality Exatamente Olha o porquinho Olha o porquinho Ah, cheio de Fall Em 10 minutos Que da hora Olha só Mano, o jogo Que da hora, cara Deixa eu ver Ó, tem uma base ali Sai fora Vamos trocar Vamos mudar a rota aqui Select o Elpon Se segurar aí Vai pegar É só clicar Brawl Fiber Dá pra pegar mais, não? Melancia Pra acertar o OpenCraft Menu C Ok Fiber Twine Sprint hatch Precisa de Hougas Wood Stick Fiber Twine Ah, então eu preciso Construir isso daqui E Agora Preciso de Stick Que eu não tenho ainda Interessante Ó, tem Taming Cadê? Eu vi aqui Taming Sei lá o que Taming Tools Ó, ferramentas Para domar É muita coisita, mano Pô, eu sinto falta De ser no E Pra pegar os recursos Eu acho que seria Mais interessante Ser no E Dungle Divines É o que eu tô pegando Raw Fiber Ai Ih Abre o inventário Exatamente como Esperado É tudo que eu tenho Ó, tem Fruit Eu não tô equipado Com nada Deixa eu ver se isso aqui vai Exatamente As árvores mais finas São farmáveis Você tem que botar a mira Em cima da árvore, cara Quando ela fica Ah, eu já vou Craftar É um machadinho aqui Tá no quê? Olha que da hora, mano Cae, nível Das skills Que da hora Você tem nível de skill Crossbow Olha Mano, que da hora Já gostei Só de ter uma XP Olha que esse bichão Eita Eita Só era Lumberjack Nob Left kick Right kick Do arvore Diferente material Falando Sem resolve Já calma Do que eu tô brinca Ops Selection Radial Interessante Subimos de nível Tem que deixar A mirinha em cima Pra farmar Galera Ok Deixa eu abrir o C Aqui Spirit Mallet Precisa de Stick Zap Que eu não faço ideia De como é que a gente vai conseguir Ainda No momento, né Tem cara de ser isso daqui Como é que eu agacho Eu vou ter que mudar As configurações desse jogo Pra me rodar Igual eu rodo o arco Ah, em relação A sede A água Aparece ali embaixo No canto esquerdo Pegaram umas Raw O que é que é esse aqui Que eu tô pegando Raw fiber Tá, o pane é skill De botane Botane Lá em cima O jogo ainda não tem Tradução pra português Galera O que que será que faz Nesses templos aqui Ah, muito bom saber Ah, esses aqui também É a mesma coisa Não Eu vou matar um bichinho Vamos ver se a gente consegue Matar um porquinho Desse daqui Vem cá, porcaria Ai Ai Ah 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 Morre Morre Ah, câmera Eu não sei se é Só a terceira pessoa Ainda Em breve A gente vai descobrir Morreu? Não O bicho não morre É imortal Eu acho que é porque Talvez seja lagado Pra mim Pra ser servidor NA Inclusive Tá flicando de monte Tá vendo galera Tô chegando perto Daqueles bichos Que eu não queria chegar perto Lobo Eu acho que eu vou morrer Oi Aleluia irmão Já tava Já ia falar pra vocês Galera Sem mentira nenhum Eu ia desistir Que que me dá Quando Barre Heaps Sério? Acabou? Era isso? Que a azul é a grande Source Of meat And the older Materials And the Assunto Red Reserva And their Bodies Pode usar Qualquer Material Para Hoje Tá acesa Spark Gemmish Mystic Haral Resorts Stick Sep Tá sem Gasolina Ó Tem charcoal Deixa eu Arrasto tudo Na vez Ok Deixa eu Ver Ó Consigo fazer Spirit Mallet Stick Sep Fiz a Ferramenta Ué Eu não mandei Fazer a Ferramenta Não Missing Resorts Fiber Rogue Log Será que eu Fiz aqui pra dentro? Não Eu mandei Fazer Inclusive Gastou Recurso Tem que Quebrar Árvore Pra vir Uma Log De novo Galera Pera aí Log With Branch Ok Esse Stick Sap Vem da Árvore Beleza Spirit Mallet Tô Tô Começando A achar Que Alguma É Velho Por onde Que tá Indo Fala Que é Uma arma De Dano Mas Porém Quando Eu Craft Eu Não Consego Fazer Vou Fazer Uma Roupinha Então Raw Fiber E Twine Tudo Tudo Com Fiber Isso Que dá Fiber Eu acho que eu tô um pouquinho lagado só pode Que não tá nem pegando Ai eu tô um pouquinho lagado mesmo Ping tá um pouquinho alto Galera Eu tô pesado Também não O personagem tá muito bem de peso Pra falar real Ferramenta Deixa eu tentar bater na árvore E ver se vai vir Ah Vem normal Pique das fibras Não Não Tá vindo Será que a gente chegou no limite Bota o machadinho Nossa O wooden craft Tá quase Roupado Ok Vamos Roupar Pra ver O que que acontece Beleza Quase subindo de nível Ai eu preciso de ver aquela água ali Se dá pra beber Necessito que dê Ai ó Skill up Se não Reserve Talents Magias Pets Isso aqui são o pessoal da Da facção Ascensão B N M I P Preciso beber água Cara Como é que faz F Nice Dá pra beber água de poços E comida Preciso botar Nossa Olha o tamanho daquele bichão ali Você é louco tio Fiber twine Base survival Cadê a fiber Arqueology Não Elixir Cloth Isso aqui são munições Welp São armas Construções Refinaria Station Ok Ó Dá pra fazer o arco Eu vou fazer um monte de Ralph Fiber twine Aqui Eu quero um set Quero fazer um setzinho Ai meu Deus Agora eu fiquei sem Fiber Fiquei sem Sem a fiber Pra fazer o set Deixa eu ver se eu consigo pegar Agora tá pegando Será que tem limite no inventário? Talvez galera Talvez tenha limite no inventário Fechar 20 Ok Se Aqui é a lista de Craft Faltou o que hein? Ralph Fiber Preciso de 20 Preciso de 20 Ralph Fiber Eu tô começando a ficar com fome Vou ter que fazer um campfire Pronto Faz a peita E aí? Vai fazer não? Eu preciso da camisa Por favor Moça Moça Faz a camisa pra nós 10 16 Eu tenho Duas twine E 51 Ralph Fiber Porém Eu mandei fazer a camisa Só que não fez Vamos de novo Vamos tentar mais uma vez Agora fez Pô Vou mandar fazer o arco também Olha Olha Tá liberando os negocinhos Flechas Que interessante Tô equipado com setzinho e tudo Galera Let them throw the fire Some times your craft might fail And break Ah Isso tá acontecendo então Pô Tá falhando quando a gente tenta mandar craftar algumas coisas Some times Algumas vezes Os seus crafts podem falhar Ou vim com a qualidade Pior Sei lá Mas não se preocupe Quando quebra Você ganha um bônus de experiência No Swipe De crafting E Quanto mais você Craftita Menos chances de quebrar Tem galera Seguinte galera A gente vai continuar Nosso joguinho de sobreviventes Aqui Deixa nos comentários Se vocês gostaram do jogo Se vocês quiserem A gente faz uma série Maneirinha Eu tô postando esse vídeo um pouquinho tarde Mas é porque é um joguinho novo galera Eu tenho até dia 31 Pra jogar ele Então se vocês quiserem Eu vou fazer uma série voada Aqui gravando infinitamente Sem parar Pra trazer pra vocês Ok Então é isso aí Se gostaram Deixa seu like Se você não for inscrito Se inscreva Valeu Falou E é nóis 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 E é nóis